Toda plataforma oferece jogos grátis e na Epic Games ela oferece muitos e muitos jogos que você pode vir e resgatar e ele ser seu para sempre. Mas dentre alguns jogos que são grátis dentro da Epic Games você pode visualizar em determinado local. E hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como você pode encontrar jogos gratuitos aqui na Epic Games. Meu nome é Anderson e criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira não esqueça de escrever aqui no canal. Quando você entra em qualquer plataforma você visualiza praticamente o que eles tem de promoção, desconto, jogos ou Steam ou Epic Games em qualquer outro local. Mas aqui na Epic Games quando você vem em Store para poder comprar você tem uma opção de pesquisa. Olha aqui para você ver, quando você clica em navegar aparece para você classificar por. Então nesse local você pode colocar por preço crescente. Ou mesmo do lado direito você encontra a opção gratuito. Então olha para você ver todos os jogos que são grátis na plataforma você vai encontrar nesse local. E você vai poder baixar e instalar esse game e poder aproveitar à vontade. Então diversos jogos aí que você talvez teria a opção aí que comprar, teria que fazer qualquer outra coisa. Você pode ver que às vezes tem um jogo que seja interessante para você poder aproveitar esses momentos aí em casa. Então no final de semana para poder jogar e aproveitar ao máximo. Olha aí para você ver, diversos jogos grátis. Então olha aí como você pode fazer para poder encontrar os seus jogos. Era uma dica que eu queria deixar para você, para você poder usar e aproveitar ao máximo. Então tem também outra opção que é interessante que é os preços abaixo. Abaixo de R$40. E aqui eu vou colocar por relevância. Então esses jogos abaixo de R$40. Vai aparecendo todos que são abaixo desse preço. Que é interessante você dar uma olhada. Olha aí para você ver. Jogos baratos e tem jogos que são ótimos com um preço bem bacana. E espero que vocês tenham gostado dessa dica. Encontrar aqui jogos grátis na Epic Games de forma simples e fácil. Valeu, espero vocês em um próximo vídeo. Até mais.